Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota... GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 78 que caiu na UNESP 2020. Vou sair da frente, pausa atento sozinho e depois eu faço com você, beleza? Foi? Então lê comigo. A figura representa o perfil, em um plano vertical, de um trecho de uma montanha russa em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y, tal que no intervalo de 0 a 2π o y é igual a cosseno de x, tá? Então, a altura do carrinho y é dada por essa função aqui. Vou até deixar escrito aqui do lado. y é igual a cosseno de x e eu sei que o x varia do 0, incluindo o 0, até o 2π, incluindo o 2π. Aqui no gráfico tá aqui ó, do 0 até o 2π. Inclusive aqui, antes de eu continuar lendo, se eu colocar 0 no lugar do x, ó, eu consigo descobrir a altura inicial do carrinho, né? Isso é uma coisa importante, provavelmente. Nessa montanha russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com velocidade constante de 4 m por segundo. Então aqui ele tem uma velocidade de 4 m por segundo. Ok. Considerando a gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado, raiz de 2 igual a 1,4 e desprezando o atrito e a resistência do ar, a velocidade desse carrinho, quando ele passar pela posição de coordenadas x igual a isso, será? Tá. Muito legal esse exercício. Eu vou usar a conservação da energia mecânica para resolver. É um exercício bonito. E a ideia vai ser basicamente a seguinte, pessoas, ó. Nesse ponto, ele tem velocidade e, portanto, energia cinética. E ele tem uma determinada altura e, portanto, energia potencial gravitacional. Só que essa altura que ele possui, eu vou fazer com relação a um referencial que eu ainda vou calcular. Como assim, Gab, você ainda vai calcular? Bom, ele tem uma altura aqui e ele vai ter uma outra altura nesse momento. Tá legal? Qual que é a altura dele aqui, que eu vou chamar de y inicial? yi. A altura dele aqui é aquela em que o x é zero. Então, eu vou colocar zero no lugar do x. yi é o cosseno de zero e trigonometria básica, cosseno de zero, é 1. Tudo bem? O y está em metros, então eu sei que a altura inicial desse carrinho é de 1,0 metro. Vou guardar essa informação aqui que ela vai ser útil. Quando a gente pensa em energia potencial gravitacional, a gente precisa, na verdade, da variação de altura, da diferença de altura de onde ele está para a referência. Tá legal? E eu vou tomar como referência o y final, que é o y nesse x. E aí eu vou substituir ali, cosseno de 5pi sobre 4. Se você teve aula de trigonometria de funções trigonométricas comigo, você sabe que não só o 5pi sobre 4 é correspondente do pi sobre 4, como ele está no terceiro quadrante por causa dos escravos de Jó, né? Escravos de Jó fazendo jejum, tira, põe, dobre e tira 1. 5pi sobre 4 é põe e, portanto, ele é correspondente do pi sobre 4. Mas vamos supor que você não sabe isso, que você não teve aula comigo. Não tem problema também. Você pode enxergar o 5pi sobre 4 dessa maneira, ó. 5pi sobre 4 é igual a 4pi mais 1pi, isso é 5pi, certo? Todo mundo sobre 4. Simplificando esse 4 aqui, eu passo a ter pi mais pi sobre 4. Tudo bem? Agora, pensa no ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui bonitinho. O que é pi mais pi sobre 4? Pi é isso aqui, ó. Pi é esse pontinho para a esquerda. Pi sobre 4 é 45 graus, né? Tá bom? Então, se eu girar pi mais pi sobre 4, eu vou chegar aqui, ó. Esse daqui é o 5pi sobre 4, que é correspondente no terceiro quadrante do ângulo pi sobre 4 que está no primeiro quadrante. O que significa isso? Significa que esse cosseno de 5pi sobre 4 terá exatamente o mesmo valor absoluto do cosseno de pi sobre 4. Só que, como o 5pi sobre 4 está no terceiro quadrante, o cosseno aponta para a direita e o terceiro quadrante está para a esquerda, então o sinal é negativo. Então, tem um menos aqui. Tá legal? Então, esse exercício aqui virou meio que uma aulinha de matemática, né? Ele é interdisciplinar com matemática. Decorou da tabela trigonométrica, cosseno de pi sobre 4, ou cosseno de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Então, eu sei que isso daqui vale menos raiz de 2 sobre 2. Pessoas, essas coisas que eu fiz em azul aí são rascunho. Eu vou apagar, mas está gravado. Se você precisar, volta o vídeo. Beleza? Apaguei. Pronto. Bonitinho. E o enunciado me falou para aproximar o raiz de 2 sobre 2 para 1,4. O raiz de 2, desculpa, para 1,4. E aí eu tenho, então, que o y final é igual a menos 1,4 sobre 2 e 1,4 sobre 2 é 0,7. Então, o y final é igual a menos 0,7 metros. E agora a gente volta para a física. Vamos lá. Olha que muito legal como é que eu vou pensar na física aqui, tá? Eu sei que 5π sobre 4 é maior do que π, então eu sei que é mais para cá. Tá legal? E o resultado deu menos 0,7. Então, vai ser mais ou menos aqui, assim, ó. Tá? Eu estou mais ou menos nesse pontinho aqui, ó. Então, eu vou tomar essa linha que eu vou fazer de azul aqui como referência. E aí, quando eu pensar na energia potencial gravitacional do carrinho aqui, com relação a esse referencial, a altura que eu vou usar vai ter que ser essa aqui. E qual que é essa altura? A altura é a distância do 1 positivo até o 0,7 negativo. É essa distância toda, que é 1,7. Tá bom? Então, vamos pensar na energia mecânica total inicial. O que é energia mecânica mesmo? Energia cinética mais energia gravitacional, beleza? A energia cinética, a energia mecânica inicial. A energia cinética inicial é massa vezes velocidade, que ele disse que era 4 metros por segundo, ó. ao quadrado sobre 2. E ele também tem, além disso, a energia gravitacional, que é massa gravidade, que é 10, vezes a altura. De novo, a altura é a diferença dessa aqui para essa aqui, que é 1,7. Então, 1,7. Como tá gravado, pessoas, eu vou apagar esse 10 vezes 1,7 e vou escrever 17. Qualquer coisa você volta. 1,7 vai ficar 17. Além disso, 4 ao quadrado é 16, dividido por 2 dá 8, eu vou apagar e vou escrever 8. m vezes 8. Além disso, pessoas, 8 vezes m mais 17 vezes m dá 25 vezes m. Então, eu vou apagar e vou escrever 25 vezes m. Qualquer coisa volta o vídeo, beleza? Essa daqui é a energia mecânica total inicial. Agora, e nesse ponto? Qual é a energia mecânica total final? A energia mecânica total final naquele ponto vai ser a energia cinética nesse ponto e esse ponto não tem energia gravitacional com relação a essa linha, beleza? Então, eu sei que a energia mecânica toda nesse ponto é cinética. A energia cinética é massa vezes a velocidade nesse ponto, que é o que eu quero saber, vou chamar de v, ao quadrado, dividido por 2. Como não existem forças dissipativas, olha, ele fala aqui, pesando atrito e resistência do ar, não existem forças dissipativas, eu posso dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final e, portanto, 25 vezes m de Maria é igual a m de Maria, velocidade ao quadrado sobre 2. Repare que eu não me preocupei com a massa em nenhum momento porque ela ia cortar. Cortou a massa aqui, passou o 2 multiplicando, eu passo a ter que 2 vezes 25 é igual a velocidade ao quadrado. Gabs, por que você não colocou 50? Porque eu vou tirar a raiz quadrada e eu quero 25. Velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é 5 raiz quadrada de 2, que o enunciado mandou aproximar para 1,4. Então, eu tenho 5 vezes 1,4, beleza? 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 4 daria 20, mas é 0,4, então dá 2. 5 mais 2 dá 7 e, portanto, a velocidade procurada é 7 metros por segundo. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, ele me ajuda demais a fazer o canal crescer. Se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para não perder os próximos vídeos e as próximas lives. Encerra esse vídeo marcando como verdadeira a alternativa E. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.